Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vim de cara lavada, porque adivinhem, temos vídeo de maquiagem. Eu sei que este não é daqueles vídeos que dá mais visualizações, que toda a gente adora ver aqui no YouTube, pelo menos nos tempos de hoje, não é? Porque o YouTube mudou muito nos últimos anos, mas eu adoro fazer. Então, malta que gosta de make, deixem um like, ajuda muito. Subscreva o canal no botão primeiro aqui em baixo, ative as notificações para não perderem nada. Siga-me também pelo Instagram e pela People, eu vou deixar a People aqui em baixo, caso vocês não conheçam, é uma aplicação nova, muito, muito gira, onde eu deixo links para tudo aquilo que eu gosto. E o Instagram, vocês já sabem, não é? Tenho feito cada vez mais coisas por lá. Agora vamos ter um vídeo no IGTV por semana, então passem por lá também. E o meu nome é Barbara Corby, no Instagram. E agora sim, vamos então passar a este vídeo. Eu decidi fazer a maquiagem que eu tenho usado mais agora na gravidez, porque, como eu já referi em alguns vídeos, a minha pele mudou muito durante a gravidez e eu tive que adaptar alguns dos meus produtos e a minha maquiagem em si. Então, para as minhas seguidoras grávidas, acho que este vídeo pode ajudar. E para as que não estão grávidas, acho que também é uma opção. Portanto, quem tem pele partida com a minha... Enfim, acho que dá totalmente aí para adaptar para quem não está grávido também. E vamos então começar. A única coisa que eu tenho para já no rosto é creme hidratante. E eu já coloquei em casa. Não tenho aqui para vos mostrar, mas eu usei o da Vichy, o Norma Derme Phytosolution, que é um dos meus favoritos. Outra coisa que eu não tenho dispensado a seguir ao creme é proteção solar, porque mata. É muito importante usar proteção solar sempre, na vida, mas estando grávida, não sei se vocês sabem, mas durante a gravidez há muito maior tendência para mechas na pele, melasma e esse tipo de coisas. Então é muito, muito importante usar proteção solar. E eu gosto de dois... Eu até tenho ali outro para depois mostrar-vos. Mas os que eu tenho usado mais são este da Uriage, que me enviaram há pouco tempo, que é o Barriessan, que é este aqui. E também gosto muito do da Caladril, que também é ótimo porque ele é anti-alusidade, então não deixa assim a pele ficar oleosa. Enfim. Vou começar então por aplicar o meu protetor solar. Espalhar bem. Convém que vocês não demorem muito a espalhar o vosso protetor solar, porque o que acontece é que pode ficar a esfarelar na pele, porque o produto seca antes que vocês tenham espalhado e que ele tenha sido absorvido pela pele. Eu recebo imensas vezes essa pergunta. Ai, o meu protetor solar esfarela. É por causa disso, malta. Então, assim, pode ser uma das razões. Portanto, espalhar rapidamente o protetor solar pode melhorar essa sensação também. Entretanto, fui aqui para uma bandolete, porque já estava a me incomodar o cabelo à frente, o rosto. Então, voltei. Outro produto que eu tenho adotado na minha maquilhagem diária foi este primer, que é um Hangover da Too Faced. E porquê, malta? Porque eu tenho tido muita insónia e isto faz com que eu acorde sempre com um ar muito cansado. Sabem, eu já tenho olheiras de nascença, mas tem sido pior. A minha pele está cansada, porque eu não consigo dormir. Então, este produto, que é o Hangover, ele é tipo uma base revitalizante para a pele. E eu honestamente sinto diferença, sim, desde que eu estou a utilizar. Eu espalho assim e acho que a pele fica com um ar mais saudável e vivo, sabe? Não, tipo, acho que tira um bocado aquele ar que nós acabámos de levantar da cama. E eu tenho gostado muito desse biço saudável, que acho que a minha pele estava a precisar nesta altura. Este produto não é muito barato, mas pronto, eu honestamente tenho gostado mesmo muito de utilizar. Estão a ver? Eu acho que ele dá, assim, um ar de vida à pele. Depois utilizo um primer nas minhas zonas mais críticas, que é a zona T. E tenho utilizado isto da Marc Jacobs, que ele é semi-matte, que não fica, tipo, super-matte, mas dá aquela alisada nos poros e deixa a pele mais mata. Eu uso, assim, na testa. Vocês veem logo a diferença, eu acho. Até em câmera, eu acho que dá para ver que fica, assim, menos brilhoso. E faço, então, depois da base para a maquilhagem. Coloco também no nariz e no queixo, que é onde eu tenho os meus poros mais dilatados. A base que eu tenho utilizado é a Peach Perfect da Too Faced, que é esta base, que ela é oil-free. É uma base muito boa. Ela tem uma cobertura ok, mas não deixa a pele com ar de base. Ela deixa a pele muito natural. E eu adoro esta base por causa disso. É aquela base que vocês aplicam e está tudo bem. Estão a perceber? A pele não parece que tem base. Vou aplicar aqui com este pincel, que eu vou também alternando, não uso o mesmo. E vou começar, então, a aplicar. Já para não falar que esta base tem o melhor cheiro de base da vida. Ela cheira apêcido mesmo. É muito, muito bom. Base aplicada, vamos passar para a correção destas olheiras, malta. E uma coisa que eu nunca fazia era corrigir as olheiras à séria. Eu normalmente colocava só um corretor e pronto. Mas, como eu vos disse, como tenho dormido tão mal, as minhas olheiras estão... Nossa, está grave. Portanto, eu o que eu tenho feito é, antes de colocar o corretor, uso sempre estes corretores coloridos, sabem? E este salmão serve exatamente para tentar atenuar os dark circles. Portanto, a zona mais escura das nossas olheiras. E este aqui é da Catrice, que é de uma marca bem em conta. E o que eu faço é... Estes outros eu não uso, portanto, eu só comprei por causa do salmão. E até foi uma recomendação de uma maquilhadora com quem eu falei. E onde é que está o pincel? Ah, está aqui. Portanto, o que eu faço é tirar com um pincel assim, um pouco aqui do salmão e aplicar na zona onde eu tenho a olheira mais escura. Aqui, que é o vinco, sabem? Que eu sofro com isto, malta. Não há nada que eu possa fazer, porque é mesmo de nascença. E quando eu não durmo, fica pior. Então, eu coloco assim. Aplicado o corretor salmão, vamos para o corretor normal. Eu tenho utilizado este aqui, da Givenchy, que é o Tente Couture Everwear Concealer. e eu tenho gostado muito dele, embora ele seja um bocado caro. Mas vale a pena, porque é bom. E eu uso assim por cima da olheira toda. E depois é só espalhar. Vou usar... Não tenho aqui o meu pincel de corretor, por acaso, deixei-o em casa. Mas tudo bem. Vou espalhar com este. E acho que vai dar certo também. E pronto. E é assim que fica. Eu acho que dá uma boa diferença, assim, de um lado para o outro. Por isso é que eu fiz só um para vocês verem. Obviamente falta aqui selar com pó e tudo mais. Mas eu acho que o resultado... Pelo menos não parece que eu não durmo há um mês. Estou a perceber? Ou no caso, há sete meses. Mas pronto. Vou fazer o outro olho e já voltamos. Hora de selar com pó. E eu vou utilizar este aqui da Fenty Beauty. E vou colocar aqui um bocadinho. Um bocadinho não. Pus um bocadão. Beauty Blender. E vamos então selar abaixo dos olhos. Tenham cuidado para não selarem sem espalhar mesmo bem. Porque senão depois fica tudo acumulado. Tenho que... Eu faço assim. Para ver que é para não ficar acumulado. Aprendi este truco com a minha amiga Lena. Faço assim. E ficamos assim. Esta linha da figura. Deixamos estar. O que eu vou fazer agora é aplicar já um pouco de bronzer. E tenho utilizado esta paleta que é da Becca com a Chloe. E é uma paleta muito boa. Eu gosto de todos os produtos dela. Iluminador, bronzer e blush. Então é muito, muito boa. Sou fã máxima desta paleta. E é muito prática. Quando eu venho aqui para o escritório, então dá imenso jeito. Porque assim só trago uma e já resolvo o problema. Então vou colocar aqui. Começa aqui de trás e vai até... Quase até à boca. Vou aplicar também um bocadinho de blush. E eu gosto de fazer esta misturinha assim dos dois que vêm na paleta. E faz aquela cara. Blush não se querem demasia. Senão parece que levámos com uma chinelada. Mas assim, blush é mara. Dá saúde. Pronto. E o resto eu conheci na ponta do nariz. Blush aplicado, vamos selar aqui abaixo do corretor. Do corretor, não. Do contorno. E um bocadinho de pó nesta testa, não é? Não queremos ficar a brilhar. Aqui. O queixo. E aqui ao lado do nariz. Depois vamos ter que contornar este nariz. Porque o que acontece quando pomos o pó é que o nosso nariz perde o contorno no natural, não é? Por isso é que depois temos que contorná-lo também. Mas já vamos lá. Sobrancelha, não é, gente? Porque a sobrancelha está precisando. Vou utilizar este brow styler para fazer a minha sobrancelha muito rapidamente. Vou levantar aqui o espelhito. E este brow styler é ótimo porque é muito rápido. Basta vocês usarem um lado para passar o lápis e depois o outro para fixar tudo. Sobrancelha pronta. Vamos então passar para os olhos. E os olhos é aquela coisa que todos os dias eu vou mudando. Eu gosto dos tons. Eu gosto sempre de tons mais dourados, mais castelhinhas, mais terra ou mais cor-de-rosa. Então vou mudando um bocadinho, mas sempre à volta dessas cores. Por isso hoje honestamente nem pensei muito bem aquilo que eu vou fazer porque a pele foi o que mudou mais neste estado que eu estou de graças, de gravidas. Mas os olhos não têm tanto a ver portanto eu vou sempre mudando. Acho que vou usar esta paleta aqui da Nars que eu recebi que eu achei muito linda e hoje acho que vou assim para os dourados. Se bem que antes de usar esta paleta vou usar este tom aqui da Anastasia que é este cor de laranja para fazer aqui o meu côncavo e depois é que vou passar para a paleta da Nars. Vamos ver como é que vai ficar esta make de hoje. Com o que feito temos agora a nossa base feita minha maquiagem é sempre muito básica dos olhos. Vou usar esta sombra douradinha que está aqui na paleta da Nars para fazer então a pálpebra e eu gosto de passar com o dedo eu faço assim e coloco no canto interno mais ou menos até meio e depois só espalho tudo fumo tudo e eu acho que dá assim parece que vocês se esforçaram mesmo e não fizeram nada de especial. Está feito malta parece ou não parece que aqui aconteceu todo um sunset nos meus olhos. O que eu vou fazer agora é muito simples vou só pegar num pincel daqueles assim mais pequeninos e vou utilizar esta sombra castanhinha para esfumar a linha a linha aqui das linha de água é isso que eu quero. Você vai aqui a pensar se eu fazia um eyeliner ou não não sei o que vocês acham eu acho que vou fazer um eyeliner mas com sombra castanha assim uma coisa mais simplesinha vou usar esta sombra aqui da anestesia castanha escura borrifo aqui o meu pincel com vou só limpá-lo primeiro vou borrifar com fixador e vou colocar aqui na sombra castanha para fazer um esfumadinho muito leve tipo junto à linha das pestanas só para dar uma profundidade esfumado feito muita máscara de pestanas vou utilizar esta da Fenty Beauty em baixo que ela tem assim esta escovinha mais fina e é ótima para colocar aqui nas pestanas do baixo e eu adoro fazer isto para mim rima-lhe nas pestanas baixo sempre agora eu faço assim que é para ver se eu consigo não borrar porque eu sempre borro a porcaria da máscara de pestanas e agora na estima vou utilizar esta que é o meu volumão da Boca Rosa Beauty que eu também gosto muito ela tem assim esta escova bem grossa estou aqui à banaca para ver se esta máquina máscara de pestanas seca para eu não borrar tudo entretanto o que eu vou fazer é começar aqui a espalhar então o pó mas vou aproveitar então para só contornar muito rapidamente aqui o meu narizinho e eu faço isso com o bronzer o mesmo que eu utilizei um pincel assim mais penino mas muito de leve porque isto pode correr bem e pode correr muito mal portanto é só muito de leve tirem assim o excesso e coloca aqui dos dois lados do nariz e vou então agora aplicar o iluminador vou usar desta paleta também ele é muito giro eu espero que vocês consigam ver este brilho ele é muito giro mas discreto sabem é um brilho para o dia a dia assim também ai eu acho que ia morrer este iluminador eu adoro iluminador assim como mais dourado vou colocar agora na pontinha do nariz e assim aqui em cima e embaixo da boca um bocadinho aqui em cima estou a sentir malta por fim para terminar esta make batom e este aqui eu comprei já grávida assim eu vou variar porque normalmente eu vou sempre estes assim mais nude cor-de-rosa mas comprei este já que comprei depois da gravidez porque um dia me apreciou vou usá-lo neste vídeo e ele é o nude castanhelli nude castanhelli e é da Candice Bernice vou então aqui aplicar eu gosto muito ele tem assim um ar muito tonal embora não já esteja numa vibe primavera mas tudo bem e este é o resultado final eu estou a gostar muito deste batom eu acho que por acaso neste look de hoje até ficou bastante bem vou aqui tirar a minha bandolete arranjar este cabelo só ficou a faltar spray fixador de make entretanto eu vou arranjar todo o meu cabelo e não puse o spray mas pronto vou colocar agora assim porque isto faz toda a diferença para toda a maquilhagem parecer mais natural e os produtos todos ficarem mais homogêneos mas sabe não parecer que vocês estão muito maquilhadas então é isso vou só esperar secar e foi este o vídeo de hoje espero mesmo que vocês tenham gostado do resultado final desta maquilhagem eu por acaso gostei imenso acho que ficou muito muito giro e super adaptável e a várias ocasiões obviamente para as minhas seguidoras grávidas eu espero realmente ter ajudado com estas dicas porque pronto estou passada por esta fase mas para todas as outras e para todos os outros acho que enfim acho que é sempre um vídeo giro espero mais uma vez que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar um like neste vídeo subscrevam o canal do botão vermelho aqui em baixo ativem as notificações para não perderem nada e claro sigam-me também pelo Instagram e pela People o meu nome é Barbara Corby nas duas e é isso um grande beijinho e nós vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.